Meu desafio é dizer pra você Tudo, tudo, tudo que você precisa compreender Sobre todo o meu processo de evolução Amadurecimento e produção Então vem ler o que eu escrevi Sobre tudo, tudo, tudo que você precisa saber pra contribuir Então vem me dar uma chance A recompensa vem e toda ajuda nessa hora É muito importante Do 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 Tudududududu